Olá, somos comunidade, aqui é o Filipe Manoel, vendedor da comunidade Bitcoin Angola. Hoje em dia falaremos sobre meta. Antes que era Facebook, agora é a meta. Que tudo indica, parece que já estávamos aí a tentar mudar algumas leis para o melhor, não é propria, mas para o melhor, para ajudar, digamos assim, a facilitar a vida das empresas que estão ligadas ao universo cripto, para criarem anúncios dentro do Facebook. Então, vamos falar sobre esse vídeo hoje e antes de arrancar, deixa já que eu sou lá, inscreva-se aqui embaixo no nosso canal, ative o sininho e bora aqui para o nosso artigo que foi escrito pelo Pedro Gaspar no website da comunidade Bitcoin Angola. Então, o título é meta afrouxa a política de anúncios de criptomoedas dentro do Facebook. Então, meta anteriormente denominada Facebook afrouxou a sua política para anúncios de criptomoedas, tornando mais fácil para as empresas veicularem anúncios de criptomoedas dentro da sua plataforma. E, no anúncio, o Facebook disse a meta, o hábito de falar Facebook, a meta, disse que estamos fazendo isso porque o cenário de criptomoedas continua a amadurecer e estabilizar nos últimos anos. E temos visto mais regulamentações governamentais que estão a estabelecer regras mais claras para os setores, para a empresa. E essas novas regras do Facebook foram anunciadas no princípio do mês e estão ligadas às criptomoedas. Então, a empresa aumentou o número de licenças regulatórias que aceita de 3 para 27 licenças. Agora, para serem elegíveis para anunciar no Facebook, as empresas só precisam ter uma das 27 licenças. Então, as empresas que estão registradas nos Estados Unidos da América, na Austrália, Áustria, Canadá, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Hong Kong, Indonédia, Japão. Todos os países que estão aí terminando no Reino Unido. Essas empresas já podem criar anúncios dentro do Facebook sem muitas complicações. E, epá, muitas empresas vêm ligadas à cripto, nós temos tido muitos problemas a tentar criar um anúncio no Facebook. Agora, com essas leis, a vida já vai acabar de tornar mais fácil. E em algumas jurisdições, mais de um tipo de licença é aceito. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, as empresas precisam apenas de ser registradas na Financial Crimes Enforcement Network, como uma empresa de serviços financeiros, ou ter obtido um bit license emitido pelo Departamento de Justiça Financeiros de Nova York. Então, essas licenças financeiras, basicamente, que as empresas têm que ter e têm que enviar para a meta, para serem elegíveis, de criar anúncios dentro do Facebook. Então, a meta disso é que essa mudança ajudará a tornar a nossa política mais justa e transparente e permitirá que o maior número de anunciantes, incluindo pequenas empresas, usem nossas ferramentas e aumente os seus negócios. Metas, clareceu que a permissão prévia para o escrito ainda é necessária para plataformas de criptoativos, aplicativos de software e produtos para troca, negociação e empréstimos. Então, a meta muda aqui, digamos assim, o paradigma das coisas. Antes, a meta não aceitava nenhum tipo de anúncio ou tipos de registro de anúncios dentro do Facebook, mas agora a coisa já está se tornando mais simples, porque agora entramos no metaverso e eles têm que fazer parcerias com empresas que estão ligadas ao universo cripto. Eu lembro, quando estava a tentar fazer o primeiro anúncio, os meus anúncios na página da Comunidade Bitcoin na Bola, isso foi mais ou menos três anos atrás, nós estamos a tentar fazer, criar anúncio, mas na época o Facebook estava sempre a rejeitar, estava sempre o anúncio a dizer que nós não aceitamos SEO, não aceitamos investimentos, coisa assim do gênero, e eu tive que escrever, eu diria por aí, umas cinco, dez vezes. A realidade de explicar que meus anúncios estão a fazer SEO, reparem o conteúdo da página, isso é uma página de uma comunidade, uma página educativa, uma página de notícias, não tem nada a ver com SEO ou trading, alguma coisa assim do gênero. Então, eles fazem muito bem, né, em salvadoria seus interesses, porque se um usuário do Facebook é lesado na plataforma, porque viu algum anúncio de investimento, alguma coisa assim do gênero, e depois é lesado. Quem depois sai mal na história, pode ser a mesma empresa em si. Então, eles fazem muito bem esse salvador, esses anúncios dos clientes, mas eles têm mesmo que ser flexíveis. E eu acho que, o que eles estão agora a tentar fazer, é procurar criar uma certa amizade com empresas que estão ligadas no universo criptomoedas. Porque, sejam sinceros, o Facebook sendo a maior rede social do mundo, todo tipo de empresa quer anunciar lá algum negócio. Então, é mais lógico, é mais lógico. E quando falo de todo tipo de empresa, também tem incluídas empresas que estão ligadas ao universo de criptomoedas. Então, é mais fácil o Facebook, digamos assim, facilitar um pouquinho a vida. Porque vai precisar dessas empresas, pode vir a precisar dessas empresas no futuro. Porque, já que eles estão entrando no metaverso, e eles estão procurando, digamos assim, criar uma certa ligação já com o blockchain, o universo criptomoedas, eles têm já que nos facilitar a vida. Porque, no futuro, se eles virem a precisar de nós, eles não, tipo, nós não vamos ter, digamos assim, aquele receio, porque nós já estamos a utilizar o Facebook, já temos aí alguma ligação com eles. E a vida deles vai estar, digamos assim, num certo ponto de vista, facilitado para a criação de novas parcerias. Com empresas que estão ligadas ao universo de criptomoedas. Mas, claro, isso depois o seu futuro vai dizer. Mas, sinceramente, fico muito feliz em saber que a meta está agora a facilitar a vida de anúncios. Isso quer dizer que já vamos rodar anúncios de Yetu, Yetu, Yetu com a Amor, sem muitas restrições, Yetu Swap, sem muitos problemas. Então, inclusive, o mercado de benefícios agora está vindo, e que vamos precisar mesmo muito de anúncios do Facebook. Mas, é pá, tomara que eles não voltem para trás com essa lei, porque essas empresas, muitas vezes, têm muita dependência do governo. Se o governo depois dizer que não faça isso, não faça X, faça Y, eles têm que seguir apenas as vozes do governo. Muitas vezes é isso que aconteça. Mas, tomara que eles fiquem firmes aqui, porque eles só têm a ganhar, têm a ganhar dinheiro, têm a ganhar parcerias, têm a ganhar, digamos assim, uma entrada sustentável da empresa dentro do Metaverse, porque nós que estamos dentro do universo de criptomoedas, eles ainda. Então, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe que faça a tua opinião em relação à meta do Metaverse, e em relação à posição que tomaram agora de facilitarem as empresas que estão ligadas ao universo criptomoedas de criarem anúncios dentro do Facebook e das suas redes sociais. Então, escreva aqui embaixo no nosso canal para te despedir nas suas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos. Até a próxima.